É gente demais É o nome dela Não aguento mais Esse clima A sua cara fecha Quando o seu celular vibra Eu não posso mais Ser o seu resolve brigar Já que cê não decide E com a vida você fica Você sempre vem com prazo pra voltar pra lá Esquece que tem um coração de cá Não sabe o tanto de saudade que dá Pra você não ter que se desgastar Vou te ajudar Um, dois, comigo três É gente demais pra um casal Eu saio e fica só vocês Um, dois, comigo três É gente demais pra um casal Eu saio e fica só vocês Estou passando a vez Você sempre vem com prazo pra voltar pra lá Esquece que tem um coração de cá Não sabe o tanto de saudade que dá Pra você não ter que se desgastar Vou te ajudar Vou te ajudar Vem, vem Um, dois, comigo três É gente demais pra um casal Eu saio e fica só vocês Um, dois, comigo três É gente demais pra um casal Eu saio e fica só vocês Estou passando a vez Estou passando a vez Estou passando a vez Valeu, Goiá Eu saio e fica só vocês Obrigado.